E a Mildred? Eu achei que ela estava atrás de mim. Mas quando eu me virei... Então nunca mais vamos nos ver? O tempo passa rápido quando você está se divertindo. Mildred! Obrigada. Sua avó me pareceu uma pessoa legal. E quer saber de uma coisa, amor? De a sua também é. Mas não sei se ela tem razão. Sobre o quê? É que todo mundo pode mudar. Olha, eu vi a bruxa mais malvada se tornar a melhor de todas. Então quem sabe? Um dia a pior das bruxas pode se tornar a melhor. Me desculpa ter saído no meio das brumas. Mas eu vou te recompensar. Eu não vou falar nada. Eu sei que o futuro da escola depende disso. O que está escrito aí? E por que você não voltou comigo? O que está acontecendo? Não precisam se preocupar, meninas. Precisam, Mildred. Não, Miss Gagel. Está tudo no passado agora. Perdido. Nas brumas do tempo. Está tudo no passado. Não piace o futebol do tempo. Então, unserano sabe o dinheiro. Não, não faz disculpa things. Sabine o dinheiro. O Where do You Einstein é? O que é o lugar? Ou você? Ou você? Ou você? Não, não, eu não! Legenda Adriana Zanotto